E aí galera, o pessoal aí do Whatsapp do Angra, vocês pediram pra mim pra falar sobre os DVDs do Angra Eu tenho rapidinho, dois minutos e meio, dois minutos e meio mesmo né Pra falar sobre os DVDs do Angra, vamos começar com o DVD Rebirth Né, a tour aí, que esse aqui foi o DVD em São Paulo, eu tenho esse DVD Que é foda pra caramba também Eu conheci o Angra, ouvi no CD de Deus Cry, mas eu conheci o Angra em 2001 Então eu já tava nessa formação aqui Vou pegar aqui e abrir meu DVDzinho pra vocês, porque meu DVD é um pouquinho especial, se vocês não sabem É, meu DVDzinho do Angra, ele é especial, por quê? Por quê? Olha aqui, por quê? Ah, ele vem o CD número 1, ele vem o CD número 2 em áudio e aqui em DVD E se você for ver aqui, atrás aqui do encarte, ó, tô tirando aqui pra vocês verem Ó, tem um encarte tanto do DVD e o encarte que vem no CD É, esse meu DVDzinho é especial Olha só, então tá aqui ó, pra vocês que quiserem comprar esse DVD especial do Angra Tá aqui, eu acho que é difícil pra caramba de achar esse DVD aqui Eu pra mim foi um achado, que é o DVD junto com o áudio, né? Ele é um pouco difícil de se achar, mas o pessoal acha aí também E também tem um DVD do News Cry 20 anos, a tour com 20 anos com o Fabio Leone Também o DVD Ele também vem com áudio Eu sou meio chato Perfeccionista Então fica aqui retinho Você também Aqui ó Tá aqui o DVD do Andra Certo Então tá aqui Pra vocês verem Então qual dos dois é melhor? Os dois são foda Os dois são foda pra caralho Então eu tenho que falar por aí Os dois são foda Eu gosto dos dois O que você quer que eu falo? Que um é melhor que o outro? Tu é Os dois são foda pra caralho Fica aqui ó Esses dois aqui Andra e Burfi E Andra's Cry Certo? Até a próxima